Super Mario Brothers A Roda Uma distribuição Mundo Mágico Versão Brasileira Herbert Richards Olha só, Luigi O povo da caverna trabalha demais Deve haver alguma coisa que a gente faça Para facilitar a vida deles É, mas o que? Não sei ainda Estou botando a cuca para funcionar Ah, Eureka Segure aí, Luigi Boa ideia, Mario Grande ideia Na verdade, era ideia que eu precisava Para conquistar Tom City Quantas rodas mais temos que inventar, Mario? Estou cansado Leve cinco, Luigi É muito pesado Ah, então leve duas Vamos experimentar com os nativos Olá, Uga Uga Surpresa Olha só, poupa em suas costas Oba, oba Mais lixão Agora, use a cabeça Ah, Uga Uga Ufa Ah Deixe o progresso para lá Bom apetito, Yoshi Ah, o que é a Uga? Assim não Uga, Uga Sim Ah, tudo bem Calma aí Luigi, você ainda tem uma flor de fogo sobressalente? Está na mão Opa Está quente? Toma Muito bem, Luigi Agora me dê a vara pré-histórica E o que? Me dê isso, réptil nojento Para com isso Eu ainda estou com fome Nossa Eu achei que era o mais faminto de todos Eu estou precisando de mais um pouco de know-how É, e de senso de equilíbrio Pronto, rodas Uga, uga, Luigi É, eu estou skateando Ah, que divertido Espere por mim Espere por mim, Luigi Ah, que gostoso Olha só a nossa linha de montagem cavernóvel, princesa Estamos criando O povo das cavernas Irá ter rodas antes que consiga dizer Rain reforme Ah, será que estão preparados para isso? Claro que estão Eles não podem ser permitidos para sempre Olhe só Yoshi está encarregado da produção de rodas e de chassis Logo aqui, cuida dos bancos Veja só os nossos chassis O que é isso? É, trata-se de alta tecnologia Você vai ver Agora a importância do motor de arranque O que é que faz andar? O Gumba Power Especial É só colocar o pedal do metal e... Bimba! Bimba! Ih, tem até buzina Não é buzina É o motorista Eu acho que está querendo andar depressa demais com o tempo Mário A gente precisa inventar educação para motoristas Ah, esquece Eles vão se adaptar E vão nos agradecer Obrigado, Mário Você me inspirou a criar a minha mais monstruosa intenção de todas É a sua vez de ser guarda de trânsito Se pelo menos o Yoshi não pegasse todos os sinais fechados A coisa está virando um pesadelo Eu pensei que já estariam acostumados Que acostumados que nada Estão achando que a culpa é nossa Ora, faz parte da civilização Não se preocupe, Luigi O que podem fazer? Nos mandar para o Fosso de Lavas? Ah, e não é que eles mandaram mesmo? Ah, minha brilhante invenção Hoje será domicílio Amanhã será o mundo Fantástico Ah, o que é? Um mega-mecanossauro Peseu para encurtar É a cookie-chave para qualquer porta Viva! E como é, Kian? Uma genuína boneca de panto Me solta! Aperta o cinto Vai ser uma corrida perigosa Que circo! Luga-buga, socorro! O que houve? Uga-luga, Mario! Você quer que os irmãos Mario voltem? Eu não sabia que tinham isso Uga-mario, lava-foi! Você mandou eles para o Fosso de Lavas? Uga-luga, papa-copa! Ai, meu Deus! Eu já vou embora! Ainda bem que estava com o fermento de pizza Não é, Mario? Ah, o recado da princesa O que é que ele está dizendo? Tink-tink-tink-tink-tink-tink Será que está dizendo o que eu estou pensando? É, significa no código morse Por favor, voltem e ajudem o povo da caverna A se livrar de copa e de cookie Pega, pá-luga! Mas estirem daqui Pega, pariu Calma aí, Luigi Vem, amor, comigo, Luigi Vai devagar, Kuki Depois, rei papai, agora eu tenho que terminar a minha autoestrada Ora, é o que você pensa Quebra-molas Certo Sinais de trânsito Eita Cancelas de estrada Certo Escavadeiras Escavadeiras? Oga-buga, estou pronto e com muita fome Todo mundo pronto para a confusão Força, no time, vamos nós Não posso esperar para começar Força, no time, vamos nós Tudo planejado, tudo em seu lugar Tudo no esquema É tudo certo, nada vai falhar Força, no time, vamos nós Vamos preparar Preparar Atirar E atirar Fogo, fogo Não atire Fogo, fogo Não atire Fogo, fogo Não atire Vamos nós Tem mais alguma ideia brilhante, Pug Aperte o cinto, rei papai Aperte o cinto, rei papai É, por alguns milhares de anos Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo redu feelings Fogo, fogo Lar pompa Fogo planners Ban Fogo